Daí galera que adoram desconto. O assunto hoje, é para você que se preocupa com a saúde. Afinal, a água é fundamental para nossa sobrevivência, por isso é importante para nosso organismo. E como está a qualidade da água que você consome? Fique ligado, que vou mostrar as melhores do mercado, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Acesse cupomestre.com.br. Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar essas águas minerais com desconto. Para quem se preocupa com a saúde, não pode esquecer de um item fundamental de consumo, que é a água mineral. Pois hoje sabemos, que não é garantido a qualidade da água que vem da rede de abastecimento em nossa casa. Por isso a água mineral, se tornou muito procurada para o consumo nos últimos anos. E para ser mineral, ela precisa ser retirada de fontes ou nascentes, sem nenhum tipo de tratamento. Ela também contém minerais, que são importantes para nosso organismo, como por exemplo, flúor, nitrato, potássio, cálcio e magnésio. Já no caso da água que vem em nossas torneiras, da rede de abastecimento, ela é retirada de rios. Então precisam passar por fortes processos químicos, dependendo do local, até ficar potável, e ser distribuída à população. A água mineral, pode ser com ou sem gás também. No caso das opções com gás, ela pode vir direto da fonte, que possui dióxido de carbono, ou pode ser gaseificadas depois, de forma artificial. Lembrando que uma boa água, deve ter PPH 7, ou próximo a isso. Sendo assim confira as melhores opções vendidas, no mercado. A primeira é colocada, e a água mineral Evian. Esta água se origina da chuva e da neve, que caem sobre os Alpes. É a única no mundo que passa por uma filtração natural, por mais de 15 anos pelas rochas, e areias glaciais nos Alpes franceses. Ela não passa por mais nenhum processo químico até o momento de ser engarrafada, segundo a marca. Líder mundial em água mineral premium, a Evian, é pura e intocada pelo homem. Possui sabor suave, leveza, e equilíbrio perfeito de sais minerais benéficos à saúde. Trata-se de uma água mineral alcalina, com PH de 7,2. Além da embalagem de um litro, ela está disponível em embalagens de vidro, e em outros tamanhos, como 330 e 500 mililitros. Ela oferece muita qualidade por um bom custo-benefício. A segunda colocada, e a água mineral San Pellegrino. Esta água nasce na cidade de mesmo nome, localizada ao norte da Itália, perto de Milão. Ela é naturalmente gaseificada com fortes borbulhas, que são intensificadas pelo modo de engarrafamento, no qual eles retiram o gás e depois o adicionam novamente. E a água mineral com gás preferida de grandes chefes de cozinha, e sommeliers. É muito apreciada também nos melhores restaurantes do mundo, onde os clientes a bebem para realçar o sabor de vinhos, carnes, e pratos com molhos fortes. Seu custo não é tão alto pela qualidade e leveza que oferece. Ela é vendida apenas na versão com gás, e o recomendado é tomá-la ocasionalmente. Isso porque a quantidade de sódio por litro, é mais alta nesse tipo de água. A terceira colocada, e a água mineral Vos. Originária do sul da Noruega, a água mineral Vos é considerada a água mais pura do mundo. Ela é captada longe de qualquer poluição, sob uma formação rochosa subterrânea, localizada em um deserto gelado. A água nasce a 9 graus seus rios, e não precisa ser filtrada após sua captação. O pH abaixo de 7, é compensado pelos seus sais minerais, que anulam a acidez. Ela é a preferida dos amantes de vinho e, ao degustá-la, podemos sentir como é muito mais leve do que as demais. Outro diferencial é a garrafa, criada por designers de perfumes franceses. Seu sabor neutro e refrescante, tem um toque diferenciado. Se gosta mais de água com gás, também é possível encontrá-la nesta versão. A quarta colocada, e a água mineral cristal. Esta água vem de diversas fontes do país, por isso, pode conter diferentes níveis de pH e sais minerais. A água é pura, e chega ao mercado do jeito que é retirada da natureza, sem intervenções químicas. E quem garante a qualidade do envase é a Coca-Cola Brasil, renomada em todo o mundo. É uma das mais vendidas e conhecidas águas minerais do Brasil. Sendo leve e saudável, está disponível em embalagens de diversos tamanhos, como 500 mililitros, um, 1,5 e 5 litros, que possui um ótimo preço. Também há no mercado sua versão com gás. Destaque para sustentabilidade, onde suas garrafas são feitas de outras garrafas recicladas, o que segundo a marca, evitará 50 mil toneladas de plástico novo. A quinta colocada, e a água mineral São Lourenço. Esta é uma água leve, que já sai da fonte com gás. Ela nasce na Serra da Mantiqueira, e até chegar ao ponto de captação, é privilegiada com delicadeza, equilíbrio, e enriquecida naturalmente com sais minerais. Captada desde 1890, essa água mineral premium com gás, revela um toque suavemente doce, por isso é ideal para harmonização com bons vinhos. É considerada uma das melhores águas minerais do mundo. Além dessa versão, produz também água sem gás. A cesta colocada, e a água mineral Sperrier. Esta água é extraída da fonte Novo Sobradinho, que está localizada sob o famoso Okefero Guarani. O resultado é uma água rica em minerais. E com sabor marcante, apesar de sua concentração de sódio ser bem acima da média. Quem está acostumado com as águas alcalinas, tende a gostar do sabor. Mas quem prefere uma opção mais neutra, pode não se contentar com essa opção. Considera que o pH dessa água mineral é 10, ou seja, oferece diversos benefícios à saúde. Dentre eles, promove o equilíbrio do corpo, e auxilia na contenção do acúmulo de ácido úrico nas vias urinárias. Ótima opção para quem está preocupado com o bem-estar do organismo. Ela está disponível na versão com gás, e em diversos tamanhos, incluindo a água mineral mineral de galão com 5 litros. A sétima colocada, e a água mineral Minalga. Esta água nasce a 1.700 metros de altitude, na região serrana da cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Ela passa por um rigoroso controle de qualidade, que garante que não haja nenhum contato manual em todo o seu processo, da fonte à garrafa. É ideal para refrescar, matar a sede e hidratar, por ser a água mais leve do Brasil. E possuir um pH acima de 7, ideal para o consumo em grandes quantidades. Quem já experimentou acha seu sabor leve e refrescante, como toda água deve ser. Ela está disponível em versão com gás, e em diversos tamanhos. Inclusive, é a primeira opção de água mineral em lata do Brasil. A oitava colocada, e a água mineral Perrier. Esta é uma água que vem do sul da França e é tão famosa, que consta nos livros mais antigos de história. Pois foi descoberta por soldados em 218 a.C. Chegou a ser a água oficial da monarquia inglesa. É uma água naturalmente gaseificada, e intensificada com bolhas de outra fonte. A água Perrier é refrescante e efervescente. Mais do que para hidratar, ela é ideal para preparar drinks. Isso porque, devido ao seu pH ácido, não é a melhor opção para ser consumida em grandes quantidades, no dia a dia. É delicada, saborosa, e ideal para reuniões e jantares finos. Ela também é uma ótima pedida como experiência gastronômica, porém seu preço é bem alto. Essa água mineral em garrafa de vidro, é vendida apenas no volume de 330 ml. A nona colocada, e a água mineral Bona Fonte. Esta possui um dos menores níveis de sódio do mercado, porém, como é originária de fontes em Minas Gerais, e Itapecerica da Serra, em São Paulo. Os níveis de sais minerais e pH podem variar. A sua leveza virou referência de qualidade desde 2008, quando surgiu. Para oferecer águas cada vez melhores, a Danone, antes de adquirir alguma fonte, realiza uma pesquisa dos compostos minerais do local, para escolher a que se enquadra no perfil dos consumidores. É uma água que não pesa no estômago, ideal para desportistas. Ela também está disponível em versão com gás. Em relação aos tamanhos, você encontra em diversos tamanhos, desde embalagens de 650 ml, até galão de 6,25 litros. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!